Você está vagando por esta floresta há dias. Além de sede, a fome e o sono o assolam. Gritos assustadores de animais não deixam dormir à noite. Tudo ao seu redor é úmido e você sente um frio tremendo. Já sem esperanças, continua caminhando entre os arbustos. De repente nota um movimento pelo canto do olho. Ali ó, atrás das árvores. O que é aquilo? Um urso? Uma pantera? Dois lobos? A última coisa que você quer é encontrar alguma dessas criaturas perigosas. Mas não. São os robôs de resgate que aparecem na TV. Dezenas de máquinas enchem a clareira. Parecem aranhas, só que do tamanho de cachorros. Esse formato os ajuda a subir em árvores e a alcançar os topos das montanhas. Seus corpos resistem a quedas de grandes alturas, a lutas com animais selvagens, ao fogo e à água. Essas aranhas mecânicas o encontraram graças a seus sensores de movimento e termovisores modernos. É assim que os robôs do futuro serão. E aqui estão alguns de hoje. Este é um travesseiro macio com uma cauda. Ele consegue se mover e a enrola quando você encosta nela. Qual é a nossa próxima meta? A colonização de Marte? Excelente! Estamos prontos! Só vou ali pegar o meu travesseiro. Qual a probabilidade de você querer comer um tomate enquanto está correndo? Cá entre nós, a chance é muito pequena. Mesmo assim, alguns designers japoneses desenvolveram o robô Tomatan. Ele foi feito para ser usado nas costas, como se fosse uma mochila. Durante a corrida, basta pressionar uma alavanca que o robô vai levar um tomate à sua boca. Seu único esforço será mordê-lo. Em meados do século XX, os químicos William Larson e Anthony Finelli tiveram a ideia de fazer um pneu sem câmara. Ele podia ser pintado de vermelho, amarelo ou verde e era semi-transparente. Os engenheiros colocaram 18 lâmpadas dentro dele. Os criadores tinham certeza de que as pessoas adorariam a ideia. Afinal, poderiam trocar a cor das rodas para que elas combinassem com as roupas que estivessem usando. Infelizmente, os pneus brilhantes nunca foram vendidos. Eram bonitos, mas nada práticos. Se você sempre leva seu smartphone quando vai tomar um banho, a invenção que vamos mostrar é a sua cara. Trata-se de uma caneta que fica presa ao seu nariz. Aí, dá pra usá-la pra mexer na tela quando os dedos estiverem molhados. O inventor dessa belezura tem certeza de que isso fará mais produtivo. Já eu acho que seu celular continuará seco, mas você terá uma baita dor no pescoço depois. Que tal um aplicador de manteiga com formato de tubo de cola? Com essa invenção, passar manteiga no pão de manhã ficará muito mais fácil. Mas é preciso tomar cuidado pra não confundir o tubo de manteiga com o verdadeiro tubo de cola. O hidratante labial de bacon é uma variação dos tubos de manteiga. Esse produto já é vendido na internet. Imagine esfregar um pedaço de bacon frito nos lábios antes de sair. Não é muito a minha cara, mas o gosto deve ser diferente. Aqui está um tutorial sobre como fazer o transporte mais inusitado da história da humanidade. Passo 1. Coloque alguns trilhos sobre o chão. Passo 2. Ponha uma esteira sobre eles. Passo 3. Insira alguns cavalos pra correr nessa esteira. Esse é o meio de transporte de verdade, que foi construído em 1850 e chamado de impulsoria. Por incrível que pareça, funcionava. A locomotiva se movimentava a uma velocidade de 10 km por hora e puxava 20 vagões. Mas os trens movidos a vapor eram mais convenientes. Em 1975, Gary Dow, que trabalhava com publicidade, criou um plano engenhoso. Ele começou a vender pedras de uma praia mexicana, como se fossem bichos de estimação. A ideia caiu no gosto do povo. Não é preciso levar uma pedra pra passear no parque. Ela não late de manhã. Não precisa que se compre ração. A pedra só fica paradinha na prateleira. Linda como sempre. Legal, né? O empreendedor vendeu 1 milhão de pedras de estimação, a 4 dólares cada. No século XXI, um cabo USB foi anexado à pedra. Aí, é só conectá-la a um computador e... nada acontecerá. Os engenheiros da Juizero inventaram uma coisa curiosa. A máquina foi feita pra espremer pacotes de polpa pra obter suco. O plano inicial era vender os aparelhos por 400 dólares cada. Os criadores gastaram 120 milhões de dólares pra, depois, descobrirem que qualquer pessoa conseguiria fazer o mesmo que a máquina usando as duas mãos. A única diferença é que a máquina tinha Wi-Fi. A banana é uma fruta deliciosa e conveniente. Graças à sua casca grossa, não amassa quando é carregada. Mas, pra algumas pessoas, essa proteção natural não parece ser suficiente. Elas não gostam que a casca amarelinha fique com manchas marrons. Então, em homenagem a essas pessoas, temos uma das maiores invenções do século XXI. A maleta de banana, que vai proteger a fruta de qualquer perigo. Como fazer seu gato retribuir toda a grana preta que você gasta com a ração dele? Faça o bichano limpar a sala enquanto você estiver fora de casa. Engenheiros japoneses inventaram pantufas especiais pra que os pets tirem poeira do chão. Com elas, o felino anda pelo piso coletando toda a sujeira da casa. Só não sei se o seu gatinho vai gostar dessa ideia. Os abraços são muito benéficos pra saúde. Eles aliviam o estresse e ajudam o corpo a produzir endorfina, o hormônio da felicidade. Mas, digamos que você esteja longe de seus parentes e amigos e sinta vontade de abraçar alguém. O que fazer? Bem, a sorte é que alguns cientistas inventaram um robô chamado Huggy Bot. Com a mesma altura de um humano, ele é macio e sabe até sorrir. Esse carinha foi feito só pra abraçar. É só pedir que ele vai te dar um abraço gostoso. Quando se pensa em esportes, andar de bicicleta é uma ótima opção. E o tanto de calorias que você gasta pedalando. Mas essa atividade não é tão cansativa quanto correr. Talvez seja isso que inspirou os criadores de um mecanismo conhecido como Fliess. Eles fizeram uma bicicleta que não tem pedais, nem selim. Você se encaixa na estrutura da bicicleta, depois corre e anda empurrando o corpo pra fora do chão com os pés. Uma bicicleta de uma roda só foi inventada em 1869. Ela é 36 anos mais velha que a primeira pizzaria nos Estados Unidos. A monocicleta parece ser legal, mas poucos têm coragem de andar nela, já que não é possível ver direito a rua e o transporte em si é bastante instável quando está em movimento. Essa calça jeans une o mundo da moda e o da tecnologia. A parte da frente tem um teclado embutido. Ele é conectado a um computador via Bluetooth. E tem mais. A calça é equipada com alto-falantes localizados nos joelhos. A coisa toda é vendida com um mouse sem fio armazenado do bolso de trás. Mas usar a roupa pode ser desafiador. Se você se sentar sobre uma cadeira, o computador enlouquecerá. É que todas as teclas serão pressionadas ao mesmo tempo. Atenção! Aqui está uma informação importante para quem adora acampar. Chega de carregar uma mochila pesada e uma barraca nas costas para ir para a floresta. A empresa australiana Sibling resolveu tornar sua vida mais fácil. Eles costuraram um bolso em um tênis especial e inseriram uma barraca dentro dele. A única desvantagem é que usa como estrutura suas costas e ombros. Já imaginou juntar um fogão e um cano de escapamento de carro? Que combinação mais estranha, né? E essa invenção foi chamada de Car Exhaust Burger Grill. Basta prender o aparelho ao tubo de escapamento do seu automóvel e colocar um bife de hambúrguer cru lá dentro. Enquanto você dirige, o gás quente que sai do veículo assará a carne. Ué, mas a fumaça não é prejudicial à saúde? Bem, os inventores pensaram nisso também. Por isso isolaram totalmente o compartimento onde fica o hambúrguer. O capacete estufa foi patenteado em 1986. Imagine um aquário plástico, com várias prateleiras de vasos de plantas. Ele é colocado sobre a sua cabeça e permite que você respire ar fresco e limpo, enquanto caminha pelo centro de alguma metrópole. Se precisar conversar com alguém, basta usar o sistema de comunicação de duas vias do capacete. Será que no manual está escrito que é proibido cultivar cactos lá dentro? Este é o presente perfeito para quem gosta de procurar artefatos na praia. Chinelos com detectores de metal. Agora você pode andar perto do mar e encontrar moedas na areia, sem fazer esforço algum. Esse dispositivo estranho pode resolver o maior problema da humanidade, que é... Como parar de perder o controle remoto da TV ou do ar-condicionado? É uma espécie de capacete, com um monte de fitas de velcro, onde você pode prender controles remotos e outras coisas pequenas. O único problema é que... Isso é meio bizarro, né? Tem gente com preguiça de esticar a língua para lamber um sorvete. Então esta invenção é para essas pessoas. O suporte motorizado para sorvete. Os criadores dessa maravilha afirmam que, graças ao giro leve do aparelho, cada lado do sorvete receberá a mesma tensão. Além disso, as mãos não ficarão grudentas quando ele pingar. O mais novo brinquedinho para cães e outros animais se parece com um galho, e pode ser feito de plástico, borracha ou madeira mesmo. Ainda não se sabe por que os inventores não estavam satisfeitos com os galhos normais. Aposto que seu cãozinho nem perceberá a diferença.